Música Boa tarde, agora são 4 horas e 16 minutos. Siga comigo que eu separei para você algumas das principais notícias desta quinta-feira, 26 de abril. Minas Gerais inova o sistema estadual de meio ambiente e põe fim à longa espera pelo licenciamento ambiental. Com a tecnologia, Minas Gerais sai na frente com o uso de canais de internet e lançamento de um aplicativo de celular. Com esses canais, as pessoas não vão precisar mais viajar ou permanecer horas na fila para serem atendidas. A expectativa é que 20 mil atendimentos sejam feitos pela internet por ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quem precisa de licenciamento ambiental já pode agendar o atendimento pelo Portal MG ou pelo Ligue Minas 155. Com um preço médio de R$ 4,64, a gasolina em Minas Gerais é a segunda mais cara no país. A Carol Amaral está na nossa redação e traz mais informações sobre o assunto. E aí, Carol, realmente está mais caro para os mineiros? Boa tarde, Raíssa, boa tarde a todos. O motorista está muito mais caro para abastecer, viu? O motorista está sofrendo aí na hora de parar o carro para abastecer gasolina. De acordo com a tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária, divulgada ontem no Diário Oficial da União, o preço da gasolina aqui em Minas Gerais só perde para o estado do Acre. Lá, para você ter ideia, Raíssa, o preço da gasolina está R$ 4,74. Está doendo no bolso de verdade por lá. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo aqui de Minas diz que o alto preço da gasolina se deve à cobrança de impostos aqui no estado. Porque essa cobrança, esses impostos que incidem sobre a gasolina, eles consomem metade do valor arrecadado com a venda do combustível. Raíssa, então os motoristas têm que ficar aí poupando para poder abastecer o carro. É com você. É, Carol, está salgado mesmo, né? E daqui a pouco, às quatro e meia da tarde, Dimas da Ambulância toma posse como vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele ocupa a vaga do vereador Wellington Magalhães, que se entregou à polícia na última terça-feira. Dimas já havia substituído o ex-presidente da Câmara em março de 2017, quando ele foi afastado por ordem judicial. O novo vereador do Podemos recebeu pouco mais de 3.800 votos nas eleições de 2016. Apesar da substituição, o Elton Magalhães continua a receber o salário de pouco mais de R$ 17 mil. O vencimento só é suspenso em caso de perda do mandato. O Giro Notícias de hoje fica por aqui, mas fica ligado que daqui a pouco tem Giro Cidadania. Não deixe de dar aquela passadinha nas redes sociais da PUC-TV. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto